A cidade de Campo Grande agora vira destaque pelo crime de tráfico de drogas, crime esse que foi então registrado na tarde desta terça-feira, dia 22 de fevereiro, mais precisamente ali no bairro Alto da Esperança. Segundo as informações, a polícia militar, com apoio do grupo tático operacional da cidade de Iaçu, obteve informações de que uma dupla estava utilizando uma residência para praticar o crime de tráfico de entorpecentes. Eles conseguiram chegar então a esses dois suspeitos, que foram identificados como as pessoas de Douglas Oliveira Gabriel, 24 anos de idade, e o Pedro Altobelli Campos de Souza, 31 anos de idade. Eles estariam comercializando drogas ali no interior daquela residência. Veja só o material ilícito que foi então apreendido naquele momento da abordagem policial. Segundo as informações da PM, na residência foram apreendidas armas de fogo, maconha, cocaína, 15 munições intactas de calibre .38, um estojo de arma de fogo calibre .38 também, 27 munições calibre .380, Além disso, 9 munições, esferas de arma de fogo, uma pistola do tipo .638, dois carregadores de IPT .638, calibre .380, uma arma do tipo espingarda caseira, um revólver calibre .38, uma quantia avaliada em R$ 540, Duas bandoleiras para armas de fogo, uma balança de precisão, três baterias de celulares, dez aparelhos celulares, vários saquinhos de din-din para utilizar no tráfico de drogas e um caderno para as anotações. Tudo isso tipificando o crime de tráfico de drogas. A dupla, após serem ali detidas pela equipe da Polícia Militar, na cidade de Campo Grande, foram direcionadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados, então, a autoridade policial. Os procedimentos cabíveis na lei foram realizados e eles foram detidos através do artigo 33 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de tráfico de drogas. .